Nesta tarde Deus ministrou até mim a respeito da oração e da importância de nós estarmos e de nos mantermos na presença de Deus. Como temos falado, a presença de Deus não está limitada a um lugar, a presença de Deus é abrangente e uma das verdades que nós podemos aprender na nossa vida cristã é que a presença de Deus é verdadeiramente o lugar ou onde as nossas debilidades desaparecem. Quando nós estamos na presença de Deus, então nós estamos fortes, porque deixamos de ser nós próprios para ser Deus em nós. É a sua presença em nós, é a sua graça, é a sua glória, é a sua plenitude, é a sua força, é a sua grandeza. Olha, é Deus em nós. A presença de Deus inunda de tal forma o ambiente à nossa volta que nesse lugar nada, absolutamente nada, contrário a Deus, pode permanecer nesse lugar. Tanto nesse lugar, o lugar da presença de Deus, nós somos invencíveis. Amém? Então é muito importante nós aprendermos a estar na presença de Deus. E uma das maneiras que nós aprendemos na palavra de Deus a viver, a estar e a desfrutar da presença de Deus é através da oração. Muitas vezes nós fazemos da oração como que é algo muito complicado, inclusive muitas vezes as pessoas fazem da oração algo muito religioso. E nós devemos fazer da oração cada vez mais, não uma atividade, vamos pôr assim, entre aspas, religiosa, mas uma conversa entre dois amigos, dois verdadeiros amigos. Uma conversa que nós podemos ter em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida e do nosso dia a dia. É uma conversa entre dois amigos que em qualquer momento se podem comunicar. E a coisa mais fantástica que nós podemos ter a respeito da oração é que não há interrupções. Às vezes quando nós queremos ligar para um amigo via telemóvel, ainda encontramos às vezes a linha interrompida. Com o nosso Deus jamais encontramos a linha interrompida. Amém. É muito melhor, é mil vezes melhor que a internet, é mil vezes melhor que uma ligação telefónica. Ele sempre está disponível para nos ouvir. Amém. Então, nós podemos fazer da oração, de facto, algo que nos fortalece, que nos anima e que nos encoraja e que nos leva a permanecer em comunhão com o Senhor nosso Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, no Salmo, no Livro dos Salmos. E vamos abrir no Salmo 93. Salmo 93. Este é um Salmo bem conhecido de todos os irmãos. E nós vamos ler os versículos, ainda que eu quero focar no versículo 5, mas diz assim. O Senhor reina. Diga lá comigo, o Senhor reina. Mais uma vez, o Senhor reina. Diga ao irmão que está ao seu lado, o Senhor reina. Diga com convicção, o Senhor reina. Então, se o Senhor reina, não há mais ninguém para reinar. Amém. O Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido, não pode ser abalado. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os mares levantaram, oh Deus, os mares levantaram a sua voz. Os mares levantaram as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Firmes são os seus estatutos. Diga comigo, a santidade adorna a tua casa. Oh Senhor, para sempre. Diga mais uma vez comigo, a santidade adorna a tua casa. Oh Senhor, para sempre. Amém. Então, firmes são os teus estatutos. Firmes são os teus princípios. Firmes são as tuas instruções. E depois diz que a santidade adorna. A santidade embeleza a tua casa. Oh Senhor, para sempre. Diga lá comigo, a casa do Senhor é chamada casa de oração. Quem é que é a casa do Senhor aqui? Diga então comigo com convicção. Eu sou casa do Senhor. Mais uma vez, eu sou casa do Senhor. Então, se nós somos casa do Senhor, nós somos chamados casa de oração. Amém. E se nós somos chamados casa de oração, nós precisamos de entender alguns princípios na nossa vida que devem reger a nossa oração. Há muito cristão nos dias de hoje que faz da oração apenas o lugar de penitência. Fazem da oração, fazem do louvor, fazem da adoração. Olha, fazem do seu canto apenas um lugar de confissão. Em muitos lugares onde eu tenho, não será muitos, mas em vários lugares onde eu vou, muitas vezes eu tenho que ficar calado. Quando eu ouço as pessoas a cantarem e quando eles estão a cantar, eles fazem da sua música, do seu louvor, corrigem em que estão a confessar o seu pecado, em que estão a falar da sua miséria, em que estão a falar da sua situação. E nós esquecemos que nós vivemos debaixo de uma nova aliança. E debaixo da nova aliança nós não temos que cantar aquilo que nós éramos. Debaixo da nova aliança nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, nós exaltamos, nós glorificamos a Deus porque nós vivemos debaixo de uma nova aliança e nós glorificamos a Deus porque nós somos algo diferente agora. Nós oramos porque nós somos pessoas diferentes agora. Nós não fazemos da nossa oração o nosso lugar de penitência. Há uma grande parte das pessoas que quando começam a sua oração, começam a sua oração agradecendo a Deus, obrigado Senhor porque Tu és isto, és aquilo, és aquilo outro, e depois perdoam as minhas ofensas, perdoam os meus pecados e passam o seu tempo a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Passam o seu tempo a pedir perdão a Deus das suas transgressões, das suas iniquidades. Isso é falta de conhecimento daquilo que é. Daquilo que as pessoas são. Quando nós temos conhecimento daquilo que nós somos, então nós passamos a buscar a Deus de acordo com aquilo que nós somos. Diga lá comigo, eu não sou pecador, eu sou santo. Amém? Nós vemos que o Senhor reina e a casa do Senhor é adornada, embelezada, com santidade. Obrigado por esse amém. Foi tão incisivo e tão forte que até me assustando, hein? A casa do Senhor, ela é adornada com santidade. A casa do Senhor é uma casa que é santa. E é interessante nós vermos, meus irmãos, que nós precisamos de aprender estes princípios e aplicá-los à nossa vida. Nós não seremos perdoados, nós já fomos perdoados. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós não nos aproximamos de Deus para pedir perdão de coisas que nós já fomos perdoados. Então, pastor, mas se eu pecar hoje, eu não vou pedir perdão do pecado? Não, não peça mais perdão do pecado. Agradeça a Deus que já o perdoou. Obrigado, Senhor, porque Tu já me perdoaste. Obrigado que a Tua justiça me alcançou. Obrigado pela Tua graça na minha vida. Oh, Senhor, na verdade eu não merecia, mas eu Te agradeço. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo dom inefável da Tua justiça. Agradeça-lhe por aquilo que Ele já fez na sua vida. Não venha pedir a Deus perdão de uma coisa que já foi perdoado. Não venha pedir perdão por algo que o irmão já tem. Amém. Vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. E isto é muito importante para que nós sejamos eficazes na nossa oração. Colossenses, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus no versículo 13. E a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados. Quem são estes outros? Somos nós. Diga lá, irmão, que está ao seu lado. É o irmão. Dei-lhe assim um tapazinho. É o irmão mesmo. Pensa aqui. E a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, diga lá comigo, vos vivificou. Estávamos o quê? Mortos. E agora estamos o quê? Vivos. Vivificados. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Todos os nossos pecados. Então, estávamos mortos, e agora fomos vivificados juntamente com Cristo, e já fomos perdoados de todos os nossos pecados. Diga comigo, eu já fui perdoado de todos os meus pecados. O sangue de Cristo Jesus já me limpou, uma vez por todas, de todos os meus pecados. Mas diga isto com convicção, uma vez por todas, eu fui limpo de todos os meus pecados. Isto não tem a ver com os nossos sentimentos. Tem a ver com a garantia que nós temos dada pela palavra de Deus, e pela obra consumada de Cristo Jesus no Calvário. O sangue de Cristo Jesus nos purificou, uma vez por todas, de todos os nossos pecados. Quando nós nos chegamos a ele, a nossa consciência não é uma consciência culpada. É uma consciência livre. Porque fomos justificados, vivificados em Cristo Jesus. Então é muito importante nós entendermos isto. Quando nós oramos, nós não vamos orar a pedir ao Deus perdoa, oh Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Não é pecador, não é miserável. Se vem com esse tipo de conversa, se é pecador e se é miserável, Deus passa adiante. É como se Deus olha o seu filho, cresce. Cresce um bocadinho. Pois vamos conversar. A maior parte dos cristãos, infelizmente, anula a obra expiatória de Cristo Jesus. A maior parte dos cristãos diz que crê em Jesus, mas com as suas palavras anula aquilo que Jesus fez. Hebreus capítulo 10, vamos abrir, por favor. Nós estamos a falar sobre alguns princípios de oração. diz que Deus adorna a sua casa com santidade. E a casa do Senhor é chamada casa de oração. E se nós somos casa de oração, Deus vive em nós, então nós somos pessoas santas. Aonde quer que nós estamos, nós somos santos. Aonde quer que nós estamos, nós somos casa de oração. Aonde quer que nós estamos, nós somos o tabernáculo de Deus. Onde quer que nós estamos, nós temos acesso a Deus. Onde quer que nós estamos, nós temos acesso à presença de Deus, à manifestação da glória de Deus. Ouça bem, à manifestação da glória de Deus na nossa vida. Não depende de nós, depende daquilo que Ele fez por nós. Não depende dos nossos méritos, depende daquilo que Ele alcançou por nós. Hebreus, capítulo 10. Diga mais uma vez, com toda a convicção, todos os meus pecados já foram perdoados. Mais uma vez, todos os meus pecados já foram perdoados. Uau! Diga isso com convicção, eu estou perdoado. Mais uma vez, eu estou perdoado. mais uma vez, em Deus, estou perdoado. Amém. Aleluia. Hebreus, capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus no versículo 12. Mas este, havendo oferecido, diga comigo, para sempre. Para sempre. Diga assim baixinho ao irmão que está ao seu lado. Porque isto é um segredo. Isto não é para toda a gente saber. é, diga baixinho, para sempre. Guarda bem isto no coração. É para sempre. Havendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, por uma só oferta. Uau! Veja bem. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. como é que é adornada a casa do Senhor? Com santificação. Diga mais uma vez comigo. A casa do Senhor é adornada, é embelezada com santificação. A casa do Senhor é chamada casa de oração. Eu sou casa do Senhor. Eu sou embelezado com santificação. E a santificação com a qual eu sou embelezado, ela foi conquistada por uma oferta, uma oferta feita por Cristo Jesus que para sempre com um único só sacrifício perdoou todos os meus pecados e assentou-se à destra de Deus. E aqui está a grande diferença. Quando nós podemos entender isto no nosso coração, irmãos, que Cristo com uma só oferta, ou seja, com uma só e única oferta, nos aperfeiçoou para sempre e depois disso ele se assentou, isso mostra toda a diferença daquilo que aconteceu até então. A Bíblia nos diz que o sacerdote no Velho Testamento não tinha tempo nem para se assentar. Aliás, ele nem cadeira tinha para se assentar. Versículo 11 Todo sacerdote, estamos a falar da Velha Aliança, todo sacerdote se apresentava, diga lá comigo, dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Uau, 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 o sacerdote da Velha Aliança muitas vezes, várias vezes ao dia oferecia os mesmos sacrifícios, fazia os mesmos sacrifícios e aqueles sacrifícios dizia comigo, nunca, mais uma vez, nunca, nunca, mas diga com convicção, nunca, podem tirar pecados. Mas veio Jesus e ofereceu um só sacrifício e com um só sacrifício ele aperfeiçoou e tirou todos os nossos pecados. Aleluia! E por isso ele se assentou. Os outros não tinham tempo a se assentar. Porquê? Porque trabalhavam continuamente. O nosso sumo sacerdote ofereceu-se uma só vez, um só sacrifício e depois de oferecer esse sacrifício ele assentou-se e ele pôde descansar. E a coisa mais extraordinária é que ele agarrou em cada um de nós e assentou-se e assentou-nos juntamente com ele. Sabe o que isso significa? que nós não temos que trabalhar para ganhar o perdão dos nossos pecados. Ele já ganhou. Nós não temos que ganhar ou que fazer nada isso é bem para ganhar o benefício que ele já ganhou para nós. Nós apenas temos que receber. Por isso ele nos assentou juntamente com ele à destra de Deus Pai para nós desfrutarmos de tudo aquilo que ele já alcançou para nós. Aleluia! Por isso a nossa oração é uma oração de conversa não é uma batalha não é uma choraminguice não é um um ai Jesus não é uma guerra. A nossa oração deve ser um tempo de namoro. Deve ser um tempo em que nós diariamente nos chegamos a ele para manifestar a ele o nosso amor a nossa gratidão uau que estamos apaixonados por ele que estamos grátis a Deus pela sua fidelidade pela sua bondade pela sua grandeza pela sua graça pela sua justiça e por tudo aquilo que ele já ganhou para nós. Ele nos assentou juntamente com Cristo e por isso agora nós estamos desfrutando de toda a plenitude da sua graça. desfrutando da oração desfrutando da plenitude de Deus desfrutando da grandeza de Deus com uma só oferta ele nos aperfeiçoou e ele nos santificou. Diga uma vez mais comigo eu sou santo por causa da oferta de Jesus. Amém. Ele fez a oferta e ele nos santificou ele adornou a sua casa ele colocou a sua casa com 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 esta beleza que é a beleza da sua santidade. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes as pessoas andam confusas com isso. As pessoas ficam angustiadas com isso. Mas como é que eu posso ter a certeza disso? Como é que eu posso ter a certeza de que eu sou santo? Como é que eu posso ter a certeza de que eu estou embeluzado com isso? Olha, a certeza nós temos à medida que nós caminhamos com ele. Porque à medida que nós caminhamos com ele, nós tornamos-nos mais parecidos com ele. À medida que nós estamos mais interligados com ele, nós estamos mais identificados com ele. nós estamos identificados com ele na maneira como ele fala, nós estamos identificados com ele na maneira como ele pensa, a Bíblia diz que nós passamos a ter a mente de Cristo, nós estamos identificados com ele na maneira como ele age. Jesus era uma pessoa de oração, por isso quando ele tinha intimidade com o Pai e vinha para exercer vamos dizer assim o seu dia público quando aparecia um doente num segundo ele curava o doente mas antes ele já tinha tido a sua intimidade com o Pai antes ele já tinha estado com o Pai antes ele já tinha ouvido o Pai muitas vezes acontece o contrário hoje antes não ouvimos o Pai e quando vem o doente em vez de estar um segundo estamos cinco horas estamos um segundo com o Pai e cinco horas com o doente e puxa-se os cabelos e dá-se-lhe a Bíblia na cabeça e então vamos aprender com Jesus vamos ser adornados com ele vamos ser adornados com a sua presença vamos ser adornados com a sua autoridade vamos saber que ele é o eu sou é ele que é o eu sou e quando nós descobrimos que ele é o eu sou então nós sabemos que a santidade não é mais dependente de algo que nós fazemos a santidade é dependente da pessoa que está em nós quando nós sabemos que ele é o senhor que sara então nós sabemos também que a cura não depende daquilo que nós fazemos a cura depende da pessoa que está em nós porque ele é que é o senhor que sara quando nós sabemos que ele é o senhor justiça nossa também nós sabemos que a justiça não está dependente dos atos de justiça que nós fazemos a justiça depende da pessoa que está em nós porque o senhor que está em nós é que é a nossa justiça e por aí fora ele é o eu sou ele é porta para nós ele é justiça para nós ele é graça para nós ele é vida para nós ele é paz para nós ele é saúde para nós ele é abundância para nós ele é riqueza para nós ele é tudo para nós e obrigado por esses améns ele é tudo isso para nós infelizmente para alguns ele é indiferença opa agora deu um toque ao irmão que está salado esta espero que não tenha sido para ti às vezes ele é indiferença mas irmãos sabem porque é que há pessoas que vêm ao culto e entram e saem vão-se embora e não recebem nada porque quando cá estão só estão cá com o corpo a cabeça anda em todo o lado menos estão aqui para ouvir aquilo que têm que ouvir há uns anos atrás eu estava a pregar num lugar e depois de pregar e de ensinar foi logo no início do meu ministério 4, 5 anos de ministério eu fiz uma pergunta a uma irmã e aquela irmã olhou para mim oh pastor isso entrou por um lado e saiu pelo outro foi a resposta dela imaginem um garnizezito com 20 italanos naquele momento dei aquele sorriso amarelo se fosse hoje eu não dava um sorriso amarelo eu dava-lhe um carolo mas naquela altura dei um sorriso amarelo disse oh irmã então para a semana traga a rolha para tapar do outro lado que é para não sair mas eu cheguei a casa e sentei-me lá no sofá e eu desatei a chorar e disse oh senhor o que é que eu estou a fazer aqui se eu vou a uma igreja para pregar e alguém me diz que a tua palavra está para um lado e vai pelo outro se eu hoje fizesse a mesma pergunta se calhar alguém respondia da mesma maneira por isso é que eu já nem arrisco a perguntar ao fim de tantos anos eu aprendi que há perguntas que não se fazem é a sabedoria ensina-nos muita coisa sabe nós precisamos de entender isso irmãos em 2ª de Coríntios eu vou pedir aos irmãos para abrir 2ª de Coríntios capítulo 3 o apóstolo Paulo ele está a escrever e é tão interessante ele diz é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus versículo 4 e veja o verso 5 que é fantástico não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos diga comigo mas a nossa capacidade vem de Deus mais uma vez a nossa capacidade vem de Deus mais uma vez ainda a nossa capacidade vem de Deus quando nós entendemos isto irmãos então nós somos pessoas de sucesso não é baseado em nós não é baseado no que fazemos é baseado naquilo que ele faz é o nosso tempo com ele é a nossa intimidade com ele é o nosso relacionamento com ele é a nossa busca com dele quando nós o buscamos quando nós estamos na presença dele quando nós nos chegamos a ele nós devemos fazer isso pela manhã quando nós o buscamos pela manhã nós temos a garantia ouça com ouvidos de ouvir quando nós o buscamos pela manhã nós temos a garantia de que ele vai guiar o nosso dia buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração esta é uma promessa buscar-me eis e me achareis se nós o buscamos e se nós o achamos ele não nos larga não te deixarei nem te desampararei e eis que eu estou contigo todos os dias então nós já sabemos que ele vive em nós nós já sabemos mas sabe o nosso Deus não é um Deus que anda a picar-nos ele não é um Deus que passa o dia todo olha vê lá se falas comigo não ele é um Deus que nos deixa ele deu-nos a nossa escolha por isso é que ele diz buscar-me eis aquele que me busca esse acha-me o que me busca esse me acha ele diz pedi, pedi e dar-se-vos-á nada tendes porque nada pedis então Deus espera que depois de ele ter feito tudo aquilo que ele fez depois de ele ter preparado tudo para nós que nós nos seguimos a ele para buscar dele aquilo que ele já alcançou para as nossas vidas e nós saibamos que é dele que vem não é baseado no nosso esforço não é baseado na nossa capacidade não é baseado na na nossa atividade não é baseado naquilo que nós estamos a fazer é baseado naquilo que ele já alcançou para nós busque-o de todo o seu coração e quando buscar a Deus de todo o seu coração vai encontrá-lo o salmista diz no salmo 55 eu invoco a Deus e o Senhor me salva de manhã de tarde ao meio dia eu oro eu clamo e ele ouve a minha voz e é muito interessante quando nós comparamos algumas orações no Velho Testamento com o Novo Testamento no livro de Esdras nós vemos Esdras a buscar a Deus Esdras 9, 6 5 e 6 há uma oração que eu gostava que os irmãos abrissem para vermos fala da liberdade com que Esdras buscou a Deus fala da liberdade que ele tinha na presença de Deus e nós devemos ser pessoas livres na presença de Deus quando nós estamos na presença de Deus nós devemos estar livres nós não temos que estar dentro de uma caixa os irmãos já me ouviram falar muitas vezes a respeito disto nem vou gastar muito tempo sobre isso mas há pessoas que quando vão buscar a Deus em oração não buscam a Deus de uma forma livre buscam a Deus de uma forma religiosa mudam a sua postura mudam a sua linguagem mudam a sua maneira de falar mudam a sua maneira de se dirigir a Deus isso não é nada mais nada menos do que a religião Deus não precisa disso para nada alô eu vou repetir Deus não precisa disso para nada na realidade o que Deus anda à procura é da nossa genuinidade genuinidade uau a palavra de Deus eu acho que eu fui buscar agora fantástico Deus anda à procura disso na nossa vida Deus não anda à procura de nós sermos religiosos que depois não passa de hipocrisia Esdras faz uma oração interessante na hora do sacrifício Esdras 9 versículo 5 e 6 na hora do sacrifício da tarde dizia eu levantei-me da minha aflição havendo já rasgado a minha túnica e o meu manto pus-me de joelhos estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse meu Deus estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face meu Deus porque as nossas iniquidades multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus esta é uma oração de alguém que vivia debaixo da velha aliança era alguém genuíno era alguém que era livre na sua oração era alguém que buscava a Deus de todo o seu coração ele expressou as suas emoções ele colocou-se dos joelhos ele levantou as mãos ele clamou ele gritou e ele disse oh Deus a nossa transgressão ela é tão grande ela é tão grande as nossas iniquidades elas se multiplicaram tão grande eu estou tão envergonhado que a nossa culpa ela já chegou aos céus quando nós chegamos agora e nós chegamos à presença de Deus nós também podemos ajoelhar-nos nós também podemos levantar os nossos braços nós também podemos dar glória a Deus também podemos obrigado Senhor também podemos ser emocionais também podemos chorar também podemos regozijar mas agora aleluia porque onde abundou o pecado superabundou a graça oh eu agora já não estou envergonhado agora eu estou limpo agora eu estou livre agora eu estou santo uau não há pecado na minha vida eu sou justo obrigado por Jesus aleluia eu posso manifestar as minhas emoções só que a minha oração já não é como aquela eu tenho que reconhecer aonde eu estou a viver eu já preguei muitas vezes o que encobre as suas transgressões nunca prosperará oh como eu pregava esse versículo o que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia eu até pregava muitas vezes aqueles que não obedecem a lei até as suas orações são malditas eu pregava isso se não obedecem a lei perdoem a minha ignorância nós temos que saber colocar as coisas no lugar certo e agora eu volto e agora eu volto a lançar a pergunta que já levantei aqui há alguns dias mas aqui então agora vamos andar a viver a pecado nós já sabemos pela bíblia irmãos nós já sabemos pela bíblia que onde abundou o pecado agora superabunda a graça de Deus nós já sabemos pela bíblia que onde habita a lei habita o pecado onde habita a graça nós reinamos em vida aleluia portanto onde habita a graça não habita pecado porque onde habita a graça habita um reino de vitória amém reinamos vivemos para reinar nós vivemos para reinar os irmãos já sabem já que já sabem isso né Romanos capítulo 5 17 e 18 Romanos capítulo 6 verso 14 os irmãos já sabem isso agora nós reinamos em vida então a nossa oração é diferente agora não precisa oh Senhor perdoa-me sou tão miserável sou tão indigno não é nada miserável nem indigno oh Senhor eu te dou graças aleluia porque agora eu estou limpo obrigado porque olhas para mim através do sangue expiatório de Cristo Jesus aleluia os irmãos sabem quando nós olhamos para os pecados nós somos dignos de morte os irmãos sabem que a arca da aliança representava a presença de Deus certo a arca da aliança representava a presença de Deus hoje não vou falar sobre isso mas daqui a algum tempo eu estou a estudar porque eu acho muito importante nós estudarmos sobre isso a arca da aliança representava a presença de Deus e dentro da arca os irmãos sabem o que é que havia três coisas maná a vara de arão e as tábuas da lei diga lá comigo maná e o povo rebelou-se contra o pão que Deus dava o alimento o suprimento que Deus dava estamos fartos disto a vara de arão o povo rebelou-se contra a autoridade do sacerdote e as tábuas da lei a lei que não foi Deus que quis dar mas foram eles que pediram eles não conseguiram cumprir foram eles que pediram a lei quando chegaram ao Sinai aquilo que o Senhor disser nós faremos estamos cansados de viver desta maneira agora nós queremos ser recompensados por aquilo que nós fazemos e quando Deus deu a lei eles falharam logo no primeiro mandamento alô então estava lá os irmãos sabem a arca era feita de madeira de acássia diga lá comigo e coberta de ouro de cada lado da arca estavam carobinhos isto é uma é muito interessante isto é muito interessante pensar nisto e a arca era coberta de ouro todos nós já sabemos isto já falei mas vou voltar mas vou voltar a falar muitas vezes o ouro significa a justiça então quando eles olhavam para a arca eles viam a justiça eles não viam a rebelião que lá estava dentro eles viam a justiça quando Deus olhava para a arca Deus não via a rebelião do povo Deus via a justiça e ali Deus manifestava a sua presença sabem que um dia eles estavam a transportar a arca e quando eles estavam a transportar a arca a tampa saiu e alguns foram espreitar e todos eles morreram todos todos morreram por quê? porque eles deixaram de ficar cobertos pela justiça para ver o pecado a transgressão quando agora Deus olha para nós o sangue de Jesus em nossa justiça Deus não viu o nosso pecado nós também nos rebelamos contra o alimento de Deus pão vivo pão vivo que desceu do céu aqui alguém que não se rebelou já contra esse pão vivo que desceu do céu aqui alguém por acaso até dá vontade de rir aqui alguém que já não se rebelou contra a autoridade de Deus há por acaso aqui alguém que já não se rebelou contra a graça de Deus e contra a justiça de Deus a pensar que tem que fazer alguma coisa para conquistar algo aqui alguém faça-me cócegas todos nós todos nós mas quando Deus olha para nós ele vê o sangue aleluia nós estamos agora escute bem não é coberto é lavado pelo sangue só por curiosidades irmãos sabem quando elas chegaram ao sepulcro de Jesus o que é que elas viram de cada lado dois querubins sabem quem estava no meio agora estava vazio mas sabem quem lá tinha estado o nosso aquele que tinha feito a propiciação por nós aleluia sabe o que é que era chamado o meio na arca propiciatório glória a Deus vamos pensar nisso todas as coisas tem uma lição para nós Jesus se ofereceu Jesus se ofereceu e agora nós chegamos a Deus e uma vez por todas ele purificou o nosso pecado e nós somos santos por isso a nossa oração não é um sacrifício a nossa oração não é um lugar de lamúria a nossa oração é um lugar de prazer é um lugar também de entrega é um lugar também de reconhecimento de incapacidade mas de reconhecimento de toda a capacidade dele porque a nossa força vem do Senhor reconhecemos o Senhor por mim mesmo é zero mas contigo é tudo contigo é tudo nada é impossível para ti nada é impossível para mim porque nós somos um porque nós somos um e esta garantia esta certeza alcança-se pela oração e não é uma oração de falar, falar, falar falar, falar, falar é aquela oração em que nós estamos disponíveis para dizer fala que eu estou aqui para ouvir como Samuel fala que o teu servo ouve não é eu falo para tu ouvir Senhor não, não é fala que o teu servo ouve Deus fala nós ouvimos e nós fazemos uma dupla invencível amém pai eu oro para que a tua graça seja bem manifesta na vida de cada um de nós eu oro Senhor para que a nossa oração seja elevada de tal forma Senhor que o nosso louvor a nossa adoração a nossa consagração a nossa busca a nossa adoração a nossa entrega verdadeiramente seja baseada na obra expiatória de Cristo Jesus obrigado Senhor porque nos santificaste em Cristo por isso somos santos obrigado Senhor porque a sua oferta uma vez por todas nos aperfeiçoou e fomos limpos uma vez por todas de todo o pecado oh Aleluia a ti nós glorificamos porque nos assentaste à destra em Cristo Jesus por isso agora podemos viver descansados sabendo que não há condenação para nós para sempre améns améns